Tá começando mais um vídeo aqui no Torrada Torrada, eu sou a Luanda Gazzoni e hoje vocês vão conhecer junto comigo o Centro Universitário Senac Campos do Jordão, bora lá! No Centro Universitário Senac Campos do Jordão tem a graduação de Gastronomia e eu sei que muitos de vocês já me perguntaram, já me mandando mensagem, perguntando da minha formação, eu não sou formada em Gastronomia, infelizmente adoraria, eu sou formada em Rádio e TV e em Publicidade, mas eu sempre tive muita curiosidade em conhecer mais o curso, em saber mais, em conhecer as cozinhas e tudo isso, então hoje eu vim visitar e vou gravar tudo e mostrar pra vocês. Tem dois alunos que vão me levar pra passear por aqui, eles vão me guiar, a gente vai fazer o tour na faculdade e eles estão me esperando, ai, gente, olha essa vida de universidade, que coisa gostosa, olha isso, estão aqui de boa, me esperando no gramado, ah, isso que eu quero, não é isso que eu quero pra vida. Bem-vindo primeiro ao campus, tá? Seja muito bem-vinda, hoje o dia está colaborando também. Viu só? Falaram, nossa, Campos do Jordão é frio, nem tá. Não, nem tá. Eu tô com calor, só tô com essa blusinha pra manter o look. Bom, aqui no campus a gente tem muita coisa pra apresentar, então a gente vai tentar ser meio breve e apresentar de uma forma bem rápida pra você. Aqui, como você pode ver, a entrada do Senac, o que a gente faz aqui? A gente acaba sentando aqui, tirando um banho de sol, a parte de trás aqui tem a mesa de pingue-pongue, a gente se joga. Vocês se jogam. É, exato. Bem isso. E a gente também, ó, é o gramado, então a gente faz muito essa parte de semana de boas-vindas, tanto do comitê de convivência, que é um projeto aqui na faculdade, que a gente busca fazer essa semana de boas-vindas pros novos alunos, pra se sentirem acolhidos, pra ter essa conexão com os veteranos no campus, que eu acho que é isso que falta hoje em dia, essa parte de conexão. E vocês acabam tendo muita convivência aqui, né? É, exato. Tem várias atividades, pelo que eu tô sabendo. É, a gente tem vários projetos de extensão, temos a horta universitária, que eu participo, nós cuidamos da horta, plantamos, regamos, depois colhemos, os alunos podem utilizar os insumos da horta. Temos também a empresa Júnior, que é uma empresa que pode ser contratada pra eventos, pra produzir A e B. Quem sabe, vocês já fizeram evento pra mais de 100 pessoas? Já fizemos, lá em São Paulo. Exato. O evento que a gente fez lá, foi no Museu de Arte Moderna, no MAM, com uma graduação de fotografia. Então, foi um evento pra 150 pessoas, se eu não me engano. Correria. De finger fund de correria. Correria total, mas sair daqui e levar lá a nossa cultura. É, e é muito legal, né? Ter essa experiência de empresa dentro da faculdade, porque, querendo ou não, você vai aprender um monte de coisa na faculdade, só que, na hora de ir na prática da correria mesmo, é diferente, né? Então, você já ter essa experiência é bom. E você tá aí na área de bebidas, mixologia, que eu tô sabendo, e você confeitaria. Confeitaria. Então, cada um vai me mostrar um pouquinho, é isso? Isso, vamos. Adorei. Então, bora dar um rolê? Bora, com certeza. É a Nise, sei lá. Não. Meu Deus. Ai, essa é a Niborau. Agora, nós vamos entrar na sala de limonçação, onde nós temos a oportunidade de ver como são feitas as receitas. Temos o fogão, o forno. Então, vamos lá. Menino, que doido. Não é feitiçaria, é tecnologia. É bem legal. Ai, gente, obrigada. Eu não precisava. Adorei. E aí, agora que a gente já deu o tour lá por dentro, o que que tá rolando aqui fora? Me conta melhor. O que tá acontecendo aqui agora é o projeto Integrador 2, que é uma das disciplinas do nosso curso, tá? Ela envolve tanto a questão de saudabilidade, sustentabilidade, pra produção de um ingrediente, né? Na verdade, um estudo de um ingrediente, pra fazer uma produção gastronômica. Esse projeto, você tem a obrigação de escolher um insumo e fazer o uso integral dele. Então, por exemplo, eu já fiz o projeto do milho, onde nós usamos a espiga, desidratamos a espiga, fizemos a farinha dela. Menina, que doideira. Ah, a base de uma tortinha com essa farinha tinha espiga de milho. Vocês estão tudo doidos? Sim, não é? Faz parte. E aí, cada um que tá aqui, tá vendendo seus produtos, suas produções. E daí, depois, é uma competição, uma batalha, né? Batalha de cozinheiros, é isso que chama? E aí, tem que ver quem vai vender mais. Então, além de você ser criativo, inovar, você tem que ter um bom marketing ali. Exato. Tá tudo junto. Cheesecake de pimenta. É o último, já acabou, eles venderam tudo. Olha, achei eles bem empresários. Eles dão uma impressinha. Tem uma plaquinha que aceita cartão de débito e tem uma TV com uma apresentação do que é. Então, pensei lá na frente. Uma coisa legal também é que quando você pensa em fazer faculdade de gastronomia, tem um monte de área que dá pra você atuar. Não só trabalhar como cozinheiro, como chefe de cozinha. Você pode fazer consultoria, você pode trabalhar como eu, na parte de criação de conteúdo. Você pode ser food stylist, você pode ser... O que você quer ser? Bom, eu quero ser um bartender, mas só que especializado na parte não só de bar, tipo bebidas em geral. Café, vinho, cerveja, cachaça, enfim. Muro de bebidas, é isso que a gente gosta. E você? Eu gosto da confeitaria, né? Então, vou mexer com doce em geral também. Uma coisa muito legal é que além do aluno sair com uma formação universitária, ter toda essa vivência aqui, desse mundinho de universidade, ter acesso aos professores, acesso a profissionais, poder fazer esses projetos de extensão ou projetos pessoais que eles conseguem desenvolver aqui dentro, tem também a oportunidade de ter uma experiência profissional no Grand Hotel Escola Senac, que é onde eles conseguem ter uma vivência de cozinha real. Não só de cozinha, de correria, assim, como funciona o dia a dia profissional, mas também a hospitalidade, que é uma das coisas que o Senac preza muito na hora do ensino. Depois de passar esse dia super gostoso aqui no Centro Universitário Senac Campos do Jordão, eu me despeço de vocês nesse vídeo. Espero que tenha sido útil essa visita, que vocês tenham tirado algumas dúvidas e algumas curiosidades sobre a formação em gastronomia. Se tiverem mais dúvidas, qualquer coisa, deixem aqui nos comentários, eu vou buscar informação, vou tentar responder. E fiquem ligadinhos que as inscrições vão abrir para a próxima turma. Então, se você está pensando nisso, talvez esse vídeo seja um sinal. Não sei, quem sabe? Tchau, até a próxima!